Treva-te antecedem a alforada da alma Por isso se veste merda, por favor, tem calma Subvivência diária Acorda, cheguei Vou recomeçar Libertamente e vai Aprenda o teu lugar O novo dia vai nascer Então para que esperar? Libertas tuas asas, vais poder voar Palavra é arma Palavra é arma Palavra é uma arma nas mãos de quem a sabe usar As mãos erradas é uma bomba para se detonar Palavra é arma nesta batalha existencial A decadência do instrumental dispara essencial Surgei a minha espada na chama de quem me ama Na trama do drama, aqui é a lâmina da minha catana Mas antes da morte há desonra, palavra de honra O teu desnorte no idioma é palavra de onda Absoluta com uma bareta sem munições Essa pálvura cega afugenta multidões MCs comediantes, fogantes de fluminantes Com frases entediantes, confiamos que já vieram Confirmo que já vieram os cartuchos deles ali No estilo livre, que eram elefantes sobre ti Contudoados, combates, condados e venenados E contaminados, condados, com pato e venenados Iniciar o teu dia, sentes a energia Sorriso na face e atitude positiva Estás em sinfonia com esta gente que te inspira Assim que começou o resto da tua vida Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Como se hoje fosse A tua última vez O céu Não invita a imaginação Dilema Obrigado Obrigado Amigos Exato, sagrado, sagrado, a perda Que deixa-se rastejas com orgulho Nem a lama te para Fogo Que não se vê, não se vê nascer Inspira fundo Globata-te da câmera Tenho em mim todos os sonhos do mundo Sente a luz A tua aura Liberta-te e acorda do sono profundo Sobe a montanha Purifica a tua aura Eu tenho um pressentimento Eu não vou perder mais tempo Não vou, não vou, não vou Não vou, não vou Não vou A consciência não está leve Empurras a bola de neve À espera que alguém tropece e que isso te leve Vives desgastado Noutros pensamentos puto e nos autocentrado Adora os problemas crónicos Não tenho suamos reunidos já para as 20 anos Natal é solitário, nunca frango São os planos Todos juntos hoje em dia, só em funerais Ou quando nos cruzamos em corredores de hospitais São José Maria, fazia o elo de ligação A família nunca avaria, ele tem sempre uma solução Seu coração é grande, sua saúde é que não Seu mal estava no sangue e na fraca circulação Vários da pervela que confiam na novela Perdem a cabeça, compram o Passamontanhas Disparam a cançadeira, no chão espalham entranhas Várias artimanhas, saltam cartas das mangas São gai-de-voltas, abutos, raticenas e piranhas É preciso ser forte para ser honesto neste jogo É um dia tão pesquoso É The Bad News Há quem não escolha bem Não vai a jogo, não mantém Não gostam que vai e vem Esta luta não te convém Eu não sou a ruta-ruça de ninguém Essas fichas para mim não falem Não gostam que vai e vem Esta luta não te convém Há quem não escolha bem Não vai a jogo, não mantém Não gostam que vai e vem Esta luta não te convém Eu não sou a ruta-ruça de ninguém Essas fichas para mim não falem Não gostam que vai e vem Esta luta não te convém Essas fichas para mim não falem Há quem não escolha bem Não vai a jogo, não mantém Não gostam que vai e vem Esta luta não te convém Vai!